Se é empresário, então guarda essa frase. Faça algo tão espetacular que o seu concorrente vai ter vergonha de fazer algo pior, mas ele não vai ter a disciplina necessária para fazer algo melhor. Por que eu gosto tanto dessa frase? Porque quando você define o seu modelo de negócios pela excelência, por aquilo que é incrível, por aquilo que é espetacular, você escolhe quem é o teu concorrente. Você vai para um outro nível de concorrência, porque fazer mais ou menos, fazer meia boca, fazer mais ou menos bem feito, um monte de gente faz. Fazer meia boca é fácil, um monte de gente faz. Mas quando você briga pela excelência e brigar pela excelência é brigar mesmo, é você ficar ali cuidando do detalhe, exigindo da equipe, cuidando de cada ponto do seu negócio, entregando a excelência. Você define quem concorre com você. Você só vai definir com, você só vai concorrer com os excelentes. Você não vai concorrer com quem é meia boca. Porque o cara que é meia boca, todo mundo já sabe. E existe um monte de gente meia boca que está concorrendo entre si, mas o nível de excelência tem pouca gente. Tem uma frase atribuída ao Walt Disney, que eu adoro. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Eu adoro essa frase. Eu não escrevi um livro de 900 páginas à toa. Eu não tenho o meu blackbook, que é o livro, um dos materiais didáticos dos nossos treinamentos, à toa, de 400 páginas, bruto, conteúdo bruto. Muitas pessoas olham e falam, meu Deus, isso aqui vira meu livro de cabeceira. Não foi à toa. Por quê? Porque eu corro o tempo todo atrás da excelência. Eu quero fazer algo tão espetacular que o meu concorrente vai ter vergonha de fazer algo pior, mas ele não vai ter a disciplina necessária para fazer algo melhor. Sempre. Agora, onde que o teu negócio está? Ele está no meia boca, com um monte de gente concorrente, tem muita gente ali, muita gente, ou ele está no nível da excelência? Ali tem pouca gente. Só que você pode falar o seguinte, mas Conrado, não dá para fazer nível de excelência, porque é tudo caro, porque a equipe não está treinada. Dá, dá sim. Só que você tem que fazer menos coisas. A excelência é alcançada quando você coloca foco em pouquíssimas coisas. Não quando você quer fazer um monte de coisa de jeito excelente. Aí você precisa de muito recurso, precisa de muito dinheiro, precisa de muita gente, muito treinamento. Mas quando você faz poucas coisas, e você busca excelência naquelas poucas coisas, aí sim você consegue ter processo, você consegue treinar a equipe direitinho. Por quê? Você está fazendo pouca coisa. Você se concentra em poucas coisas, e ali você é excelente. Em todo o restante você nem faz, mas ali você é excelente. Eu sou excelente em algumas pouquíssimas coisas. E o restante? Eu sou péssimo. Mas eu sou horrível, eu nem faço. Me convida para jogar bola. Cara, eu vou destruir a canela de todo mundo. Eu sou péssimo jogando bola. É por isso que eu nem jogo. Me convida para fazer comida. Eu sou péssimo fazendo comida. Eu queimo tudo, fica tudo horroroso. É por isso que eu nem faço. Mas naquilo que eu me proponho a fazer, que eu faço com excelência, poucos no mundo me vencem. Onde que está o teu nível de excelência? O que você escolhe fazer com isso? Porque é uma escolha, tá? Não é uma imposição, não é sorte. É uma escolha. E daí você se dedica, se dedica, se dedica. E naquilo você é excelente. Naquilo poucos no mundo vão concorrer com você. Lógico que não vai ser do dia para a noite. Eu estou há 20, mais de 20 anos fazendo o que eu faço. Ou seja, eu tive muito tempo para ficar muito bom. E você, onde que você está colocando a sua energia para que a sua empresa seja excelente? Para que a sua empresa atinja o estado da arte? Onde? É aí que você vai ganhar dinheiro. Não é sendo meia boca. Porque no mercado meia boca tem muita concorrência. E ali o lucro se dilui. Mas na excelência tem pouquíssimas pessoas. Porque tem preguiça de fazer algo excelente. Porque para fazer algo excelente, você precisa de perseverança, disciplina. Você precisa ser consistente, congruente, ter foco e melhoria contínua. Você é excelente? Responde essa. Até a próxima aula.